Livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e joias de reis e das províncias. Provime de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho e esta foi a minha porção, de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito e que proveito nenhum a via debaixo do sol. Somente até aqui, meus irmãos. Amém! Bendito é o nome do Senhor, irmã Andrade, que mais uma vez o Senhor tem nos despertado em um texto que Ele quer falar com a minha e com a sua alma. Estamos juntos nessa caminhada, estamos juntos nessa missão, estamos juntos para receber o conselho do Senhor. Hoje o Senhor nos lembra desse texto, deste livro, que diz se os historiadores foi escrito pelo rei Salomão. Sendo ele ou não, o que fica é a experiência de um homem que governou, um homem que teve muita prosperidade, que teve muitas posses e que tudo o que quis o coração ele alcançou. E tendo alcançado todas as coisas que desejou o coração dele, ao final ele percebeu que era vaidade, que era aflição de espírito. Por que, irmãos? Porque tudo o que nós desejamos não pode ser, não pode servir para a nossa glória nesse tempo, mas tudo aquilo que deseja o nosso coração devemos fazê-lo, devemos buscar, devemos trabalhar para que possamos honrar o nome do Senhor. Não é mal, não é ruim que nós possamos lutar nessa terra. dizem as escrituras, o próprio Senhor Jesus deixou escrito para nós o Novo Testamento que tudo aquilo que buscarmos alcançaríamos, que tudo aquilo que nós batermos abrir-se nos há. Então, não é proibido para nós desejar melhorar, não é proibido para nós buscar alcançar coisas também nessa vida terrena, mas que possamos ter a clara consciência de que fazemos para dar um futuro melhor para a nossa família, para termos uma vida melhor nessa terra, mas que nada possa nos afastar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sendo o rei Salomão quem escreveu esse texto, podemos testificar, porque a Bíblia, as Escrituras nos testificam de que ao final da vida dele, ele se afastou dos caminhos do Deus, dos exércitos, do Deus de Israel, do Deus do pai dele, do rei Davi, e fez com que houvesse uma grande aflição sobre o povo, que viesse uma grande aflição sobre o povo no tempo dele, ainda em vida de rei Salomão, mas também sobre aquele tempo que viria após ele, tendo ele se afastado dos caminhos do Senhor, quando ele vem a falecer, há a separação dos reinos e aqueles que antes eram um único povo, passam a guerrear entre eles, os irmãos que estão aqui que conhecem a história dos judeus podem testificar melhor do que eu, dar melhor detalhe do que eu, que pouco conheço das Escrituras, mas você olhando vê que se afastar de Deus não é bom, se afastar dos caminhos do Senhor traz prejuízo e o Senhor nos instrui que quando nós estamos próximo dele, tudo que nós fizermos em honra e glória ao nome dele, ele honrará nossa vida nessa terra também. Irmãos, nós temos um privilégio que é de estarmos sempre na casa do Senhor, sempre assistindo uma programação que fala das coisas dos céus e quando nós temos esse costume, esse bom costume de buscarmos estar sempre nos caminhos do Senhor, nós não podemos deixar enfraquecer a nossa fé, nós não podemos deixar enfraquecer a nossa confiança no Senhor, porque estando vinculado ao Senhor através de uma igreja, através de um culto presencial, ou através de um culto pela internet, nós depositamos tudo nas mãos de Deus e deixamos que o nosso futuro seja guiado exclusivamente pelas mãos de Deus, só que o Senhor colocou em nós a responsabilidade, então quando nós nos colocamos à disposição de sermos servos, servas, dedicados a fazer a vontade do Altíssimo, o Senhor espera que nós lutemos, lutemos com toda a força da nossa vida, lutemos com toda a força da nossa inteligência, lutemos para prosperar o caminho do Evangelho, lutemos para prosperar o caminho da salvação na nossa alma e da nossa família e da nossa igreja, da nossa cidade e até do nosso país, então nós precisamos estando junto a uma igreja, estando na frequência de um culto, frequentando uma irmandade, nós não podemos fazer com que isso enfraqueça a nossa vida, nós precisamos fazer com que isso nos fortaleça e nos fortalecendo é nos colocando a fazermos cada dia mais e cada dia melhor, hoje a palavra nos lembra que o escritor muito provavelmente o rei Salomão deixou escrito que ele alcançando tudo o que ele desejava ele viu que era aflição de espírito e era vaidade, mas isso nos demonstra que a nossa caminhada não nos pode separar de Jesus Cristo, mas que você nesta caminhada, nesta luta para vencer, nessa luta para alcançar o que deseja o teu coração, nessa luta, às vezes a tua luta está na buscando sabedoria, às vezes a tua luta está em fazer um bom negócio, na sua luta está em constituir uma família ou manter a tua família ou trazer buscando trazer saúde para a tua casa, tudo o que você fizer, faça, mas faça para ser agradável a Deus, o teu esforço, a tua labuta, o teu trabalho, a tua dedicação, o teu jejum, a tua oração, faça em sinal de sacrifício a Deus, entregue a Deus todos os dias ao se deitar, fala Senhor, eu lutei, não alcancei tudo o que eu desejava, o resultado ainda às vezes está até longe de mim, mas eu estou entregando para Ti o meu esforço, lembre-se de mim no dia da minha aflição. Irmãos, quem escreveu sendo o rei Salomão, ele se afastou do Senhor, ele teve um final ruim, mas quando nós fazemos com dedicação a sermos agradáveis a Deus, o nosso caminho, o seu caminho será caminho florido, terá flores no nosso caminho, terá alegria, porque quando você vê uma árvore, geralmente no outono, você vai ver até a prefeitura, às vezes ela poda a árvore, a árvore começa a secar, eles cortam, fica só o tronco, com poucas galhadas, só as mais fortes, e você olha para aquilo, não é bonito, você olha para a grama, a grama fica seca, fica feia, mas quando chega a primavera, quando chega o tempo das chuvas, do calor, você começa que aquela árvore feia, ela já está florida, ela já está bonita, o jardim já está em flores, já tem grama no jardim, então fica tudo mais, dá mais prazer até passar por aquele caminho, e quem trabalha, quem luta, quem busca prosperar, mas com dedicação a ser agradável a Deus, o Senhor nos promete que o nosso caminho será florido, será alegre, terá paz na nossa vida, terá paz na nossa entrada, terá paz na nossa saída, terá paz por todos os caminhos que nós passarmos, há aflição, há, seríamos hipócritas de falar que não temos aflição, será que nós não, nós vamos negar que há pouco nós estávamos orando por uma lista de oração, por causas difíceis na congregação, por causas difíceis que nós temos através da lista de transmissão da internet, será que nós seríamos hipócritas de negar que a aflição tem, mas o Senhor fala que a aflição ele aparecerá, irmãos, nós haveremos de lutar com toda a nossa força e o Senhor haverá de nos acompanhar e fazer aquilo que nós não conseguimos resolver, então que possamos sair dessa igreja hoje fortalecidos na fé, fortalecidos no compromisso de sermos agradáveis ao Senhor. Está boa essa palavra, irmãos? Vamos confiar mais no Senhor, vamos lutar mais para defender o Evangelho de Jesus Cristo. Tem um homem que até uma outra religião buscou canonizá-lo, que ele fala que nós devemos dar testemunho de Jesus Cristo no nosso trabalho cotidiano. E se nós buscamos dar testemunho de Jesus Cristo no nosso trabalho cotidiano, nós não fazemos ele de qualquer jeito, nós fazemos ele buscando sermos perfeitos. E a perfeição às vezes exige que você dê um passo para trás, realinhe os seus objetivos, realinhe os seus projetos, ou às vezes você tem que botar marcha no teu projeto, você tem que acelerar para alcançar um resultado mais rápido, mas buscando ser perfeito e buscando fazer tudo para honra e glória do Senhor Jesus. Fazendo dessa maneira, não haverá aflição no seu caminho, haverá paz e prosperidade no nosso meio e no meio da nossa família. Irmãos, nós não sabemos o que a igreja veio buscar. A palavra, quem prega, quem anuncia o texto da palavra, não faz uma chamada na portaria da igreja, qual a necessidade do irmão, qual a necessidade da irmã, o que você veio buscar? Ou nossa irmandade na internet, quem está atendendo o culto não está vendo o que está se passando na lista de transmissão, muitas das vezes há alguns anúncios, alguns pedidos especiais na lista de transmissão, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo que zela por nós, Ele conhece o íntimo do teu coração, conhece o íntimo do meu coração, Ele sabe qual a resposta que você veio buscar. A resposta é essa, o texto nos lembrou que quando nós fazemos para a nossa glória, nada tem valor. Se eu comprar um carro ou buscar ter uma roupa melhor que a do meu irmão, da minha irmã, um carro melhor que a do meu irmão, isso vai me trazer tristeza, isso vai me trazer miséria, uma miséria na alma, uma miséria no coração, uma miséria na mente, porque você pode ter o dinheiro que for, a pessoa continuará pobre, porque a glória dela está na terra. Mas quando você luta, quando você batalha para honrar o Senhor, quando você fala assim, não, eu vou dar um carro melhor para a minha família, sim, porque com esse carro o Senhor vai se alegrar porque eu vou para a igreja, eu vou dar testemunho que o Senhor está me abençoando, eu vou dar sim uma melhor casa para a minha família, eu vou sim buscar ter uma melhor saúde, eu vou sim buscar ter um melhor emprego, um melhor trabalho, vou empreender, vou lutar para dar certo, vou lutar para ter mais saúde, vou buscar um melhor tratamento, porque fazendo assim, eu testificarei que o Senhor é na minha vida. Então, que possamos sair daqui dessa igreja hoje com esse compromisso para nós, irmãos, não vamos abaixar a nossa cabeça, não vamos nos comportar de qualquer maneira, não vamos ser reconhecidos como o crente ou a crente que aceita tudo de qualquer jeito, não, você vai ser reconhecido como o crente, a crente que busca sempre o melhor, que sempre tem um bom conselho, que sempre pode ser agradável, as pessoas querem estar do nosso lado, querem estarem próximos a nós, porque quando você abre é um manancial de águas tranquilas. Assim, agindo, o Senhor se agradará e manifestará o poder dele através de nós e nas nossas vidas também. Recebamos essa palavra, irmãos, como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém! Irmão Daniel, vem à frente, servo de Deus vir à frente e agradecer o culto por nós em comunhão e joelhos buscamos o Senhor em oração em nome do Senhor Jesus. Amém!